Olá meus amores, um grande abraço mais uma vez já estamos de volta e com informações mais novidades sobre o programa que está tramitando no Congresso que vai pagar até 800 reais o novo benefício mensal de até 800 reais está tramitando nesse momento as coisas estão começando a pegar corpo a ideia está sendo para que pague até 12 meses principalmente nesse período difícil que estamos enfrentando no país em todo mundo o programa seguro família que vai pagar até 800 reais vou mostrar para você nesse vídeo as regras que os parlamentares estão defendendo e que estão votando e caso seja definido e aprovado você vai saber por dentro nesse momento né quem é que vai ter direito ou não tá certo quero lembrar que o governo federal vai poder pagar esse novo benefício de 800 reais que é um novo benefício novo programa mensal pago para os brasileiros que necessitam de ajuda assistencial e pode ser criado através do projeto de lei 2.910 barra 2020 que é intitulado seguro família o novo benefício terá validade de até um ano e poderá ser prorrogado mas quem terá direito quem terá direito nesse momento vou explicar para você as regras que estão sendo definidas é para serem votadas e caso seja aprovado você vai ficar por dentro a partir de agora se embora com os detalhes aumenta aí o som olá meus amores um grande abraço eu sou Alex Silva comunicador há mais de 20 anos trazendo sempre a melhor informação para você fazendo amigos fãs seguidores e vencedores afinal de quantas você é um vencedor e aí tá tudo bem com você como é que tá a família tá bem graças ao nosso bom e maravilhoso Deus essa é a proposta do nosso canal deixar você sempre muito bem informado de tudo que está acontecendo e também dos programas que estão sendo votados para ajudar mais ainda as famílias que mais precisam as famílias mais vulneráveis tá e tudo isso é 0800 não cobre nada por isso tá tudo aqui é de forma gratuita a única coisa que eu peço que eu peço para você a sua gentileza a sua compreensão de fazer isso aqui dá um like dá um joinha é muito importante você fazer isso agora nesse momento porque a gente vai se envolver com assunto termina esquecendo por isso que eu peço agora logo no início faz isso clica aqui dá esse joinha dá moralzinho aqui ao nosso vídeo você quer apreciar o nosso trabalho para que esse trabalho dure por mais tempo faz isso agora tá bom já aqui ó é para você que tá nos visitando pela primeira vez tá vendo o nome aqui inscrever-se destacar em vermelho aqui embaixo então clica nele assim que você fizer isso vai aparecer um sininho nesse você clica em todas para que quando tiver novidade vídeo novo próprio youtube irá avisar você combinado fez isso ó tô confiado em seja bem-vindo muito bem-vindo aqui ao nosso canal ao canal campeão pessoal é o seguinte o novo projeto de lei a pl 2910 barra 2020 que cria o programa seguro família tá já trouxe essas informações em vídeos anteriores falando mas muita gente ainda questiona quem terá direito ou não o documento pessoal trata de um novo modelo de um novo modelo de benefício que tem como intuito garantir a subsistência familiar com auxílio mensal em dinheiro para os mais necessitados em todo o país tá de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística IBGE em 2018 aproximadamente 60% dos trabalhadores formais ou informais brasileiros que recebiam menos de um salário mínimo nesse período que foi feita essa pesquisa o salário mínimo estava em torno de 954 reais e cerca de 54 milhões de pessoas recebiam em torno de 928 reais por mês esse cenário é agravado ainda mais em razão dessa crise econômica que estamos enfrentando nesse momento aqui no Brasil em todo mundo tá em função disso medidas emergenciais estão sendo adotadas pelo governo federal então esse projeto que fala sobre o seguro família que pode pagar até 800 reais eu vou mostrar agora bem objetivo para você entender quais são as regras tá então olha aí no teu monitor nesse momento aí no teu celular na tua TV tá pra você entender vamos lá então pessoal seguinte quem vai poder receber o benefício do programa seguro família quem vai ó para ter direito ao programa seguro família é necessário cumprir alguns requisitos caso esse programa seja aprovado no congresso já nesses nessas próximas semanas tá então as regras ou os requisitos são esses que os que os que os deputados estão defendendo possuir a idade mínima de 18 anos tem que estar com CPF ativo não ser titular de outro benefício como seguro desemprego transferência de renda ou previdenciário isso não pode tá ter uma renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou seja quinhentos e vinte e dois reais cinquenta centavos ou uma renda mensal total de até de três salários mínimos três mil cento e trinta e cinco reais além dos itens citados é necessário não ter tido no ano de 2019 recebido quantias acima do teto de isenção da declaração do imposto de renda das pessoas físicas tá é outra exigência é que a pessoa não possui emprego formal em regime das consultações das consolidações das leis de trabalho da CLT ou seja não pode ter é carteira assinada tá porém não há limitações aos microempreendedores individuais os meis contribuintes individuais o regime geral de previdência social de acordo com a lei 8.212 barra 91 e também trabalhadores informais além dos inscritos no cadastro único para programas sociais do governo federal que é o card único no entanto na proposta que tá sendo debatida também destacado que pode solicitar dos beneficiários mais alguns documentos ou seja mais algumas exigências se for necessário porque vai ser muita gente que vai solicitar esse esse essa ajuda se for aprovada então pensando nisso o aumento de exigência aí seria a frequência escolar dos filhos tá vai ser exigido frequência escolar dos filhos com idade inferior a 14 anos a frequência do solicitante em cursos de alfabetização conhecimento ou qualificação profissional que está sendo debatido e também registro de tentativas e recolocação profissional por meio do cadastro do sistema nacional de emprego cine tá agora e o valor que está sendo debatido qual o valor do benefício do programa seguro família segundo a redação tá em tramitação na câmara dos deputados será de responsabilidade do poder executivo de limitar qual o valor do benefício do programa seguro família tendo como referência os dispositivos da lei de responsabilidade fiscal o lrf quantias serão em valor maior ou igual a 80 por cento do salário mínimo ou seja 80 por cento do salário mínimo hoje o salário tá 1.45 então vai ficar em torno de 800 reais tá certo portanto esse é o projeto alguma dúvida a respeito das regras então esse é o projeto que tá tramitando nesse momento no congresso tá se os deputados aprovarem e aí vai seguir para o senado e caso seja aprovada então o presidente irá sancionar e aí pagará em torno de 12 meses ou seja durante um ano então as pessoas ou as famílias selecionadas inclusive tá sendo também é debatido o número de famílias tá não falou o número de famílias mas bastidores dizem que são milhões de famílias que receberão não se fala se são dois três quatro um milhão mas fala 100 milhões e não em mil milhares fala milhões então quer dizer que muita gente que por exemplo não conseguiu renda brasil não tem o bolsa família não tá no auxílio emergencial tá desempregado então esse será o público-alvo especial desse programa tá certo ou se tiver alguma dúvida pergunta já sabe comenta aqui embaixo tá bom na medida do possível eu estarei respondendo tá tá pessoal a eu faço isso também lá no instagram lá no blog se você quiser ser meu amigo vai lá blog Alex Silva lá no Instagram deixei mais de 300 vídeos muita gente tá tirando suas dúvidas lá no Instagram tá certo vai lá quer ser que tá na minha lista de amigos blog Alex Silva lá no Instagram pessoal compartilhe esse vídeo vídeo porque tá tramitando isso pode acontecer daqui algumas semanas talvez assim que o auxílio emergencial comece tá o renda brasil enfim é um projeto muito especial que poderá pagar durante um ano a essas famílias selecionadas e poderá ser prorrogado dependendo da situação que estamos enfrentando hoje devido esse problema no mundo inteiro tá um grande abraço compartilhe esse vídeo aí também com seus amigos com seus grupos e WhatsApp e Facebook enfim vamos espalhar essa informação conto com você tá bom um dia especial a todos obrigado pelo carinho e até a próxima pessoal vai vai aí a Legenda Adriana Zanotto